Link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, é o seguinte, a gente sabe que 2019 tá praticamente finalizado em lançamento de jogos, né? Então é bom que a gente já comece a olhar mais longe e ficar por dentro dos jogos mais esperados, né? E que prometem ser incríveis em 2020. E na boa, galera, 2020, sem dúvidas, será o melhor ano em games pra todos os gostos, tanto em jogos como em consoles. E é nesse Top Ultimate que a gente vai ficar por dentro dos 30 jogos mais ambiciosos e esperados de 2020. Então já sabe, né? Se acomoda aí e já guarda aquela grana, porque 2020 será um ano extraordinário. Pra começar essa lista insana, eu tenho certeza que você ficou surpreso com o anúncio de Watch Dogs Legend, hein? O game foi oficialmente revelado durante a E3 desse ano e, pelo que parece, a gente vai explorar uma Londres totalmente descolada. O jogo vai seguir aquela pegada de hackers enquanto eles tentam aí, né, combater uma nova autoridade da cidade. Watch Dogs Legend é uma das grandes promessas de 2020 e o game chega no Xbox One, no PlayStation 4, no PC e no Google Stadia no dia 6 de março do próximo ano. E é bastante provável, galera, que a gente possa ver esse jogo também nos consoles da próxima geração. Anteriormente conhecido como Dragon Ball Project Z, Dragon Ball Z Kakarot foi oficialmente também, né, anunciado na E3 de 2019. E se prepara pra ser lançado no dia 16 de janeiro de 2020, pois é, galera, vai ser um ano épico, hein? O game promete ter um mundo aberto bastante explorável e traz semelhanças incríveis de Budokai Tenkaichi 3. Dragon Ball Kakarot chega no PlayStation 4 também, no Xbox One, no Google Stadia, pelo que parece, e também no PC. Homenageando o original Final Fantasy VII de 1997, o Final Fantasy VII Remake tá programado também pra ser lançado no dia 3 de março de 2020. E claro, né, galera, os fãs tão daquele jeito, né, mais que eufóricos por um remake desse, que sem dúvidas tá prometendo ser um dos remakes mais brilhantes já vistos. Final Fantasy VII Remake chega exclusivamente pra PlayStation 4. Anunciado na E3 de 2017, Ori and the Will of the Wisps é um dos jogos mais esperados também de 2020, sem dúvidas, galera. O game é uma sequência direta do sucesso que foi o Blind Forest. Com novas habilidades de movimento, um sistema de atualização sequencial e save games automáticos, o jogo também conta com gráficos deslumbrantes. Ori and the Will of the Wisps chega no Xbox One e no PC no dia 11 de fevereiro do próximo ano. Cyberpunk 2077 faz parte dos alicerces grandiosos de jogos épicos em 2020. O jogo promete um mundo aberto com seis regiões diferentes e vai ter a presença do icônico Keanu Reeves como personagem. Cyberpunk 2077, galera, é um jogo que tá prometido pra ser lançado no dia 16 de abril do próximo ano. E sim, jovens, ele chega no Xbox One, no PlayStation 4, no Google Stadia e no PC. 2020 chega e, claro, né, Ubisoft já tem muitos trabalhos pela frente. E Gods and Monsters é um dos novos e belos trabalhos que a empresa promete trazer no próximo ano. Desenvolvido pela mesma equipe por trás de Assassin's Creed Odyssey, o jogo oferece uma sensação maravilhosa com um estilo de arte bastante parecido com o Rift of the Wild que a gente conhece. Gods and Monsters é um game que chega no dia 25 de fevereiro de 2020. E se você tem Xbox One, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch ou Google Stadia, fica tranquila, porque você vai poder jogar em todas essas plataformas. Para a alegria dos grandes fãs de Animal Crossing, Animal Crossing The New Horizons foi revelado no Nintendo Direct da E3 esse ano, galera. A data do lançamento do jogo era para 2019, mas por motivos de tempo, né, a empresa decidiu que o jogo saísse no dia 20 de março de 2020. E para a felicidade de muitos, galera, esse é o primeiro Animal Crossing que vai ser lançado no Nintendo Switch, algo que vai deixar a galera ainda mais animada. Lembrando que o game está com promessa de ser lançado somente no Nintendo Switch. Vampire the Misquerade Bloodlines 2 é praticamente uma das ferramentas cruciais para um bom 2020. Baseado no jogo de mesa, o Bloodlines 2 vai seguir a história de um ser humano em Seattle que acorda como um vampiro depois de ser mordido. Vampire the Misquerade Bloodlines 2 é um game que chega no PlayStation 4, no PC e no Xbox One no dia 31 de março do próximo ano, galera. E é muito provável que ele também venha a ser lançado nos consoles da próxima geração. A gente sabe que a quantidade de jogadores de Rainbow Six tem aumentado grandiosamente com o passar dos dias, né não? Fala aí! E claro, a gente também sabe que isso é muito mais do que merecido. E o Quarantine mostra que Rainbow Six já está totalmente preparado para 2020. Essa versão do jogo vai acontecer no futuro de Rainbow Six atual e a missão da gente aqui é encontrar e eliminar parasitas alienígenas bizarros. Rainbow Six Quarantine promete chegar não só no PlayStation 4 e no Xbox One, tá galera? Como também no PC e no Google Stadia. Além disso, o game está com grandes promessas de chegar também nos consoles da próxima geração. Falando em alegria e decepção ao mesmo tempo, né? The Last of Us 2 foi anunciado em dezembro de 2016. Ou seja, mano, já faz três anos. E depois de três anos, o game vem pulverizando informações, novidades e coisas que a gente precisa saber. Mas a promessa de The Last of Us 2 ser lançado em fevereiro de 2020 foi infelizmente adiada para três meses depois. Para ser mais específico, galera, The Last of Us Part 2 vai chegar no PlayStation 4 somente no dia 29 de maio de 2020 e segue a história cinco anos depois do primeiro jogo. Por muito tempo, nesse ano, a gente viu, né, e tinha ouvido rumores sobre um jogo dos Vingadores. Então, um tempo depois, tudo foi finalmente revelado quando a Square Enix decidiu subir no palco e mostrar o primeiro trailer e a data de lançamento do game. Você pode pensar que Marvel Avengers vai ser um jogo bosta mas uma coisa eu te falo, a empresa está totalmente focada em trazer o jogo incrível e mudar totalmente o visual dos personagens se isso for preciso para se aproximar, né, cada vez mais dos Vingadores que a gente conhece. Marvel Avengers promessa chegar no PlayStation 4, no Xbox One, no Google Stadia e no PC, no dia 15 de maio de 2020 ou seja, 14 dias antes de The Last of Us Part 2. Dying Light 2 continua a história do primeiro jogo que a gente conhece e traz um protagonista chamado Aiden Cadwell que, por sinal, é um novo protagonista. Além disso, o parkour no game promete ser melhorado drasticamente e uma quantidade significativa de novas armas, combinações e novas mecânicas pretendem fazer parte do segundo título da série. Dying Light 2 é um game que também chega no Xbox One, no PlayStation 4, no Google Stadia e no PC também no dia 30 de junho de 2020. Galera, na moral, eu nunca fui fã de Minecraft até o dia em que eu vi o anúncio de Minecraft Dungeons que percebi, né, realmente o quão diferente e da hora o game tá prometendo ser. Uma coisa que já me chamou atenção logo de cara é que aqui a gente não vai ter aquela parada, né, de ficar construindo. Afinal de contas, Minecraft Dungeons tá totalmente focado em um jogo que tá cheio de armadilhas, né, quebra-cabeças, monstros e tesouros. Algo que me lembra muito aquelas paradas que a gente vê em RPGs. Minecraft Dungeons chega no Xbox One e no PC no início de 2020, pelo que a Microsoft diz. Falando em grandes retornos, Halo Infinity já tem marca registrada pro próximo ano, galera. E promete chegar da melhor forma, hein, ao lado do Xbox Scarlet. O sexto jogo da franquia vai continuar a história do Master Chief acompanhando, né, os eventos de Halo 5 Guardians. Halo Infinity chega no Xbox One, no Xbox Scarlet e no PC no final de 2020. Eu sei que muitos de vocês, né, acreditam que o jogo pode sim chegar no começo de 2020. Mas, galera, se ele sai junto com o Scarlet e o Scarlet só sai no final de 2020, é bastante provável que sim. O jogo também chegue no final do próximo ano. Isso é você, Enes! Você já viu vaca voando? Não? Rapaz, eu já vi vaca voando até demais, hein? Aliás, eu já fiz muita vaca voar no clássico maravilhoso, que é o Destroy Your Numbers. O remake merecido do game promete chegar com total confiança em 2020. E uma das coisas mais incríveis, galera, é que o jogo promete trazer dublagens originais do primeiro jogo. Olha que da hora, hein, mano? Destroy Your Numbers Remake chega nos consoles atuais da Microsoft e da Sony. Além disso, o game também promete chegar no PC no próximo ano. Essa lista aqui, sem dúvida, fica cada vez mais insana, galera, quando a gente lembra que Beyond the Nive 2 também é um jogo que chega no próximo ano. A Ubisoft não quer perder tempo em 2020, não, hein? E promete trazer um dos jogos mais esperados do mundo gamer. Pois é, galera, o criador de jogo prometeu uma beta do jogo pro final desse ano agora, tá, em 2019. E pelo que parece, Beyond the Nive 2 chega no final de 2020. E é bastante provável, galera, que ele chega não só nos consoles atuais e no PC, como também na próxima geração de videogames. Dragon Age 4 foi finalmente anunciado, né? Afinal de contas, assim, apesar de não saber muito sobre se realmente vai ter o número 4 no nome, a gente sabe que a Bioware tá totalmente empenhada em trazer o nosso icônico Dragon Age de volta. Faz quase 5 anos, desde que o Inquisition foi lançado, galera. E claro, né, a gente tá praticamente pronto pra uma nova saga. Muitas informações sobre esse RPG magnífico ainda vai ser divulgada. E lógico, eu vou manter vocês totalmente antenados sobre todas elas. E sinceramente, galera, espera-se que Dragon Age 4 chegue no PlayStation 4, no Xbox One, no Google Stadia e nos consoles da próxima geração também, além disso, no PC. Embora a data oficial do lançamento ainda não tenha sido anunciada, Elden Ring vai ser lançado em algum momento aí no final de 2020. O game tá em desenvolvimento desde o final de 2016. E pelo que parece, ele tá sendo aí prometido pra ser jogado em terceira pessoa, tá? E vai ser um estilo RPG. Apesar de a gente não ter muito pra revelar sobre The Elden Ring, o game tá muito provável ser lançado aí no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. E além disso, é muito provável, galera, que ele chegue no final do ano também, né, de 2020, juntamente com os novos consoles. 2020 será muito bem-vindo, sem dúvidas, né? Mas se vier com um bom simulador, vai ser melhor ainda, fala aí. E é por isso que, pra nossa alegria, esse ano a gente também conheceu o Microsoft Flight Simulator, que, por sinal, é o décimo terceiro título da série, que chega exclusivamente pra Xbox One e PC. E promete um enorme e maravilhoso sistema geográfico, galera. Então, ó, se você tá ansioso por simulação caprichada em 2020, o Microsoft Flight Simulator vai praticamente nos dar as boas-vindas do próximo ano. O recém-anunciado Lego Star Wars, a Saga Skywalker, também vai fazer parte de 2020, e promete aí grandes combinações com os nove filmes da Saga Star Wars. O game promete ser lançado no Xbox One também, no PlayStation 4, no Nintendo Switch e no PC em algum momento de 2020. A série Crossfire é um dos jogos de PC mais jogados do mundo inteiro, hein, galera? Se você não sabe. E em 2020, ele vai tá chegando pro Xbox One. O Crossfire X vai ser um jogo de tiro em primeira pessoa, totalmente gratuito, né? E vai ocorrer aí em meio a um enorme conflito global. Duas empresas, a Blacklist e a Globallist, elas estão em guerra entre si e elas não se importam nem um pouquinho com quem vai se machucar no processo. Os jogadores aí devem escolher um lado e ajudar a garantir que o seu lado reine vitorioso no final do dia. O game chega no Xbox One e, pelo que parece, tem grandes chances também de ser lançado pro Scarlet. All The World's Soulstorm é uma reimaginação do jogo de 1998, né, que é o All The World's Aves Êxodos. Situado no mundo fictício de All The World, a maioria da indústria dos países, né, ela é dirigida por Glucons, que usam aí, né, outro grupo de pessoas conhecidos como Mudocons como trabalho escravo. Abe reconhece a injustiça e está determinado a fazer algo a respeito. E se ele vai conseguir isso ou não, a gente vai descobrir quando All The World's Soulstorm for lançado em 2020 no PlayStation 4, no Xbox One e no PC. Anunciado no Game Awards de 2015, 2015, o Psychonauts 2 finalmente será lançado em 2020. Já faz muito tempo, hein, galera, mas é aquilo, né, mano. Coisas boas acontecem pra quem espera. Psychonauts 2 é uma continuação do amado jogo de plataformas que a gente conhece. E aqui, a gente vai controlar a Has, né, que é um novo graduado aí com poderosos poderes psíquicos. O jogador vai poder usar esses poderes, né, pra explorar o mundo com um elemento aí de plataforma novo e totalmente tradicional. Psychonauts 2 está prometido também pra 2020, como eu falei, galera, e ele pode chegar aí no PlayStation 4, no Xbox One e no PC também. A fuga foi apenas o começo. Em Little Nightmares 2, o nosso herói 6 tem que se unir a um novo personagem chamado Mono, pra eles alcançar a torre de sinais nesse mundo sombrio. A estética fofa, porém assustadora, do primeiro jogo ainda vai ser mantida, mas Little Nightmares 2 também provoca aí um pouco de combate à medida que você pega utensílios diferentes pra lutar contra inimigos. O game vai ser lançado em 2020 e vai estar disponível pro PC, pro PlayStation 4, pro Xbox One e pro Nintendo Switch. Quando Doom deu as caras novamente em 2016, o jogo se tornou um enorme sucesso novamente. O game foi cheio de ação, né, e fez parecer que o protagonista poderia lidar com qualquer demônio que surgisse no seu caminho. Então, graças a BTs na E3 de 2019, a gente sabe que Doom Eternal está de volta, e galera, vai ser louco, hein, mano. Só demônios sendo atrocidados, umas paradas insanas, é aquele negócio, né, mano, a cara de Doom. O game promete chegar no PlayStation 4, no Xbox One e no PC em 2020 também. Cuphead trouxe de volta, né, uma sensação e vibração retrô antiga de videogame. Projetado pra ser um desenho animado dos anos 30, pra quem não conhece, a gente controla xícaras combatentes, né, que promete surrar o capiroto de uma vez por todas. Cuphead foi um enorme sucesso e por isso 2020 receberá Cuphead The Delicious Last Curse, que promete ser totalmente focado em combates com chefes insanos. O jogo chega no Xbox One, no PC e no Nintendo Switch no próximo ano. Doze Minutos é um jogo de aventura independente e muito interessante, hein, galera. A gente aqui vai seguir uma história ambientada em um apartamento, né, de uma perspectiva de cima pra baixo. O jogador vai assumir o papel de um marido, que descobre que a sua esposa está grávida, né, e logo depois que um policial entra na casa, esse policial alega que a sua esposa tinha sido assassinada e que o marido, né, matou a sua esposa. Depois disso, o jogo volta ao normal e você repete a aventura de 12 minutos novamente. O objetivo, galera, é descobrir o que que tá acontecendo com a narrativa do jogo, além de como resolver, né, a campanha em meio a esse caos em massa. Como o título sugere, esse jogo é jogado em um intervalo aí de tempo de 12 minutos, portanto, você vai ter tempo suficiente pra, esperançosamente, fazer mudanças suficientes. 12 minutos é um jogo que promete ser lançado só no PC e no Xbox One em 2020 também. 2019, sem dúvidas, foi um ano extraordinário em lançamento de jogos. A gente sabe disso, né? Só que a gente também sabe que muitos jogos brilhantes não foram lançados esse ano também. E é aí que o brilhantismo vem à tona e então é anunciado Diablo 4, com um trailer seguido de uma gameplay estonteante. Ai, galera, as minhas apostas nunca foram tão altas em um jogo como eu tô com Diablo 4, tá? Apesar do game não ter data de lançamento definitivo ainda, né, é muito provável que ele chegue no Xbox One, no PlayStation 4, no Google Stadia também e no PC em 2020. Chegou aquele grande momento da gente desafiar a nossa própria mortalidade e liberar a nossa escuridão interior atrás da frenética terra feudal do Japão em Naioh 2. Nessa sequência incrível de RPG de ação selvagem, a gente vai precisar dominar as artes letais do personagem que a gente criar. E uma coisa bacana, galera, é que se você tiver os dados salvos do primeiro jogo, você tem a disponibilidade de jogar com o William novamente, que pra quem não sabe, o William é o protagonista do primeiro jogo, tá? Naioh 2 é um jogo exclusivo do PlayStation 4 e chega no dia 13 de março de 2020. Finalizar essa lista sem citar The Elder Scrolls 6 seria uma falha grandiosa, hein, galera? Meu Deus, eu não queria falhar nisso não, hein? Apesar da Bethesda não falar nada sobre o game, a não ser a teaser divulgada, eu tô super hypado já em saber como que vai ser o jogo, né, mano? Falando em Bethesda, é claro que também a gente não pode esquecer de falar de Starfield, que também foi anunciado no mesmo dia que The Elder Scrolls 6. Galera, é inegável que a gente não tenha esses jogos pra geração atual, tá? Afinal de contas, a Bethesda confirmou que são jogos pra próxima geração de consoles, a não ser o PC, é lógico. Então o que nos resta é aguardar ansiosamente pra essas duas maravilhas terem aí mais, né, divulgações em 2020. Ufa, galera, que lista, hein? Que ano que vai ser, meu Deus! E se você pensa que acabou, não, 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 jovem, não acabou não. 2020 é o ano de Project Awakening, é o ano também, né, que a gente pode ver mais de Deep Down, vocês lembram, né? Um game que chamou muito minha atenção quando lançou o PlayStation 4 e é quase óbvio que a gente vai ver mais sobre ele porque vai vir o PlayStation 5, né? Então pode ser que a gente veja mais conteúdo do game no próximo ano, tá, galera? É o ano também de Skull and Bones, é o ano também de Ghost of Tsushima, meu Deus, é muita coisa, cara! Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se gostou, não esquece daquele like grandioso e, ó, já guarda aqui esse centavinho sagrado pra que até lá dê pra você adquirir alguns desses brilhantes jogos, hein? Meu amigo, não perde a oportunidade, hein? Se você ainda não é inscrito, também já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nada do que rola por aqui, beleza? Se gostou do vídeo também, o seu like é muito, muito importante pro crescimento e pra divulgação do canal, hein, galera? Deu um trampinho pra fazer esse vídeo aqui, mas o importante é que vocês fiquem totalmente antenados sobre as grandes pérolas de 2020. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho